Sem dúvida o mundo seria muito mais bonito se todos nós praticássemos o altruísmo. Aliás, você sabe o que significa? Oi bonitas e bonitos, eu sou Suelen Sartorato, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje é aquela mensagem de segunda-feira especial, e falando em mensagem, falando em reflexão, eu acredito que você já deve ter ouvido aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem, ou fazer o bem sem esperar nada em troca. Uma vez eu ouvi que fazer o bem é pra gente exclusiva, e que nem todo mundo consegue praticar essa ação. Mas aí você pode ficar bravo comigo e me questionar, Suelen, mas eu sou uma boa pessoa. Sim, nós somos boas pessoas, mas para pra pensar. Todas as vezes que você vai fazer algo pra qualquer pessoa, eu disse qualquer pessoa, você se questiona, o que eu vou ganhar com isso? Pois é, definitivamente, essa não é uma frase de uma pessoa altruísta. Mas uma coisa eu posso te afirmar, fazer o bem te diferencia da multidão. Mas bem a quem? As pessoas que nós amamos? É claro que as pessoas que nós amamos, nós precisamos fazer o bem. Mas também as pessoas que nos ferem, são pessoas ruins conosco. Foi uma das coisas assim que mais me chama a atenção em Jesus, quando ele disse que nós devemos amar aos nossos inimigos. E quando nós amamos, nós queremos o bem. E isso realmente me confrontou. Quando eu estava escrevendo tudo isso, e buscando, fazendo a pauta desse vídeo, me confrontou, porque muitas vezes nós não somos essas pessoas altruístas que dizemos que somos. E existem muitos estudos que afirmam que quando você faz o bem sem esperar nada em troca, muitas áreas da sua vida podem ser curadas. As pessoas são curadas de solidão, de depressão, de angústias, de vazios internos. Ou seja, o nosso lado emocional, ele é despertado através do nosso cérebro com muitos estímulos. Então isso me demonstra e te mostra também que fazer o bem, independente para quem seja, isso faz bem para nós mesmos. É pensar que eu decido ser feliz ao invés de ganhar uma discussão. Ou então até mesmo de ser amigo da misericórdia, porque eu nunca sei quando eu vou precisar dela. E na verdade, gente, fazer o bem está ligado a tudo. Está ligado a doses de gentileza, generosidade, a solidariedade, a misericórdia, a compaixão, a tudo na nossa vida. Quando você ajuda alguém, quando você estimula alguém, quando você manda até mesmo uma mensagem de incentivo para alguém, sem esperar realmente nada em troca, isso vai fazer bem a você. É claro que a gente só dá aquilo que a gente tem. Por isso eu realmente quero fazer com que você reveja e pense um pouquinho mais. O que você tem dado? O que você tem oferecido? Muitas vezes nos intitulamos de boas pessoas, mas será que somos bons mesmo com todas as pessoas? Com as pessoas que nós amamos e com as pessoas que de repente não nos amam? E isso tudo está ligado com a espontaneidade, não ter obrigação, não ser uma coisa que realmente eu tenha que fazer, como um peso, como um jugo, como um fardo. Não! Tenha isso como um ritual na sua vida. E eu realmente quero te desafiar e me desafio hoje também. treinar a fazer o bem independente para quem seja. Então é isso, bonitas e bonitos. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. E se falou, comenta aqui embaixo. Se você tem um pensamento diferente, ou se você tem conseguido fazer isso, ou então se você não tem conseguido, escreve aqui porque eu amo receber a mensagem de vocês. É muito bom quando eu tenho essa troca. Aliás, obrigada a todo mundo que sempre manda uma mensagem aqui, contando as suas histórias, contando as suas angústias, dizendo realmente coisas que os feriram, mas que hoje foram curados, enfim. Todas essas mensagens também me fazem bem. Então, continua comentando aqui, continua colocando aqui todas as suas histórias, porque eu leio todas e respondo todo mundo. Que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho